Vamos nós trabalhar Conselho, vigor, renovar E fazer prontamente o que Cristo mandar No amor, com fervor A servir a Jesus Com esperança e fé e com oração Até que volte o Redentor Vamos nós trabalhar Para Cristo Senhor Contra o reino das trevas Será vencedor Ele então para sempre exaltado será Pois real salvação pela graça nos dá No amor, com fervor A servir a Jesus Com esperança e fé e com oração Até que volte o Redentor Vamos nós trabalhar Ajudados por Deus Que coroa real Nos dará lá nos céus Na mansão dos fiéis O descanso será Pois Jesus salvação pela graça nos dá No amor, com fervor A servir a Jesus Com esperança e fé e com oração Até que volte o Redentor No amor, com fervor No amor, com fervor No amor, com fervor A servir a Jesus A servir a Jesus Com esperança e fé e com oração Com esperança e fé e com oração Até que volte o Redentor O Redentor